Boa tarde, cara alunos, diretamente aqui do canal Educação, transmitindo a disciplina de Direito Administrativo Comercial do curso de Secretariado. Sou o professor Tássio Carvalho, uma satisfação enorme estar aqui acompanhando vocês nesse curso e vamos estar conduzindo o trabalho dessa disciplina. Vai ser um aprendizado maravilhoso, contamos com a participação de vocês aqui no chat, aguardando dúvidas, a gente sente um pouquinho a presença de vocês, então vamos dar continuidade aqui à nossa tarde, ao nosso turno e acompanhar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai estudar um pouquinho das noções básicas do Direito, até para a gente poder entrar diretamente dentro do Direito Administrativo, dentro do Direito Comercial, a gente precisa antecipadamente falar um pouquinho, de forma básica, o entendimento do que é o Direito e como surgiu o Direito, como são os ramos da área de Direito e de atuação. Então a gente vai estar aqui conduzindo esse trabalho com vocês e direcionando vocês para o processo de ensino e aprendizagem. Contem comigo e qualquer dúvida podem colocar no chat, a gente está acompanhando, tá bom? Então vamos seguindo aqui o pontapé inicial. Antes de mais nada pessoal, a gente vai apresentar aqui para vocês o roteiro de aula. Então dentro do roteiro de aula a gente tem como objeto do conhecimento as noções básicas do Direito, conhecimentos básicos do Direito, as normas jurídicas, a hierarquia das normas jurídicas, os ramos do Direito. Então a gente vai apresentar esses tópicos na aula de hoje. Como objetivo de aula a gente tem apresentar conceitos do Direito, normas jurídicas, identificando a hierarquia das normas jurídicas e os ramos do Direito. E aí em sequência a gente tem questões para que vocês possam responder em casa e fazer a confirmação do conhecimento. É extremamente importante pessoal, a gente está iniciando a nossa disciplina, que vocês busquem organizar a sistemática de aprendizado de vocês e criar essa disciplina, essa rotina. Além da aula, procurar ler o material e depois responder questões, que isso fortalece e complementa o processo de ensino e aprendizagem. Responder questões é a confirmação que o conhecimento está sendo agregado e você está adquirindo aquela competência. Então é extremamente importante vocês realizarem essas questões. Se errar a questão não é um motivo para se desmotivar e sim para buscar caminhos de compreensão e melhorar ainda mais o processo de ensino de vocês. Então, essas questões elas vêm com esse intuito de fortalecer o processo de ensino de vocês. Então, dando um pontapé aqui nas noções básicas do Direito, pessoal, a gente vai estar aqui comentando com vocês sobre o Direito, como é que o Direito se surgiu, como é que ele se entrou na nossa sociedade e como é que a gente pode visualizar o Direito hoje? A gente sabe que a nossa sociedade vem avançando a cada dia e com os avanços, com as mudanças sociais, se a gente estuda na sociologia, na filosofia, as sociedades vão crescendo, vão surgindo as cidades, vão se expandindo as cidades e com toda certeza elas precisam de regramentos, de normatizações e antes do Direito mesmo, pessoal, toda a sociedade é cheia de crenças, valores, moral e tudo isso vai direcionar de algum modo para os direcionamentos de regramentos. Então, o Direito não é só a história do Direito petrificado nas leis e nos costumes, mas a gente tem também as jurisprudências dos tribunais, a gente vai falar isso também ao longo das nossas aulas. As jurisprudências são nada mais que os julgamentos dentro dos tribunais, em que os juristas julgam o processo e acabam criando, dentro das suas decisões, direcionamentos para julgamentos que vão se permanecer de forma continuada, vão ser acompanhados por outros juristas e aí acabam virando jurisprudência e súmulas, conforme os direcionamentos que é dado em cada situação. Então, a gente tem documentos, né, como contratos, testamentos, todas essas documentações do nosso dia a dia de rotina em vida e sociedade, né, a gente está utilizando o Direito. Muitas das vezes a gente não compreende, né, ou não conhece exatamente muitas questões, mas a gente está no dia a dia trabalhando com Direito. A partir do momento que você faz um contrato, por exemplo, de aluguel de uma casa, um contrato de uma compra de um imóvel, da compra de um veículo, você está basicamente, né, fazendo o uso do Direito. Você está assumindo um compromisso com o outro de cumprir, né, aquelas situações para ter aquele Direito resguardado. Então, a palavra Direito, pessoal, ela vem do latim directo, que corresponde à ideia de regra, né, de direção, sem desvio. E aí a palavra Direito, ela vem com três sentidos. A gente, dentro da doutrina do Direito, que é uma disciplina maravilhosa, como todas as outras, né, do nosso curso de secretariado, ela vai ter doutrinas, né, que vão direcionar, de forma majoritária, alguns entendimentos sobre o que vem a ser determinado assunto do Direito. E aí é extremamente vado, importante, pessoal, a gente perceber que vão existir doutrinadores que vão querer deixar o seu, a sua mensagem, né, a sua fala nesse processo. Então, a gente vai ter doutrinas majoritárias, a gente vai ter doutrinas minoritárias, e é extremamente importante a gente conhecer esses vieses, né, nessa possibilidade. Mas, claro, a gente vai estar sempre direcionando vocês, para o que a doutrina majoritária segue, que é a maioria, né, é importante conhecer, digamos, as exceções, mas o fluxo, né, do dia a dia, do uso do Direito, vai ser realmente com a doutrina majoritária. Então, a palavra Direito, ela tem três sentidos. A regra de conduta obrigatória, né, o Direito Objetivo, a gente tem também o sistema de conhecimento jurídico, né, a ciência do Direito, e a gente tem a faculdade, né, ou poderes que tem ou pode ter uma pessoa que pode, por exemplo, ou que uma pessoa, ou seja, o que pode uma pessoa exigir do outro, né, o Direito Subjetivo. Então, dentro dessas perspectivas de sentido, pessoal, é extremamente importante perceber que vai ter vários vieses, né, vai ter vários direcionamentos do entendimento do que vem a ser Direito, porque o Direito, ele vai tutelar de várias vertentes, né, seja na questão da sanção de um crime, seja na questão de um contrato, seja na configuração de uma sociedade, né, seja na conjunção de sucessões, né, então vai ter várias possibilidades. E dentro da nossa área, a gente vai trabalhar bastante a parte do Direito, que vai se vincular ao Direito Administrativo e também ao Direito Comercial, né, ou Direito Empresarial. Então, a gente vai estar apresentando esse fluxo para vocês e, com o tempo, a gente vai amadurecendo, principalmente com a explicação da aula de hoje. A gente traz aqui, pessoal, um conceito de Pereira, que ele diz o seguinte, Então, é basicamente isso, né, toda sociedade, ela precisa de regramentos, ela precisa de direcionamentos para que os cidadãos, né, eles possam ter uma vivência em conformidade, né, e não, o indivíduo não atrapalhar o Direito do outro. Então, o fim do Direito, ele é precisamente determinar, né, regras que determinam aos homens a vida em sociedade. E aí sempre houve, pessoal, e haverá uma norma, uma regra de conduta pautando a atuação do indivíduo nas suas relações com outros indivíduos. Então, sempre vai existir uma normatização que vai direcionar alguns direitos. Às vezes, com a evolução da sociedade, é necessário se ter modificações nas legislações, né, para que assim possa atender aquela demanda atual. Então, por exemplo, hoje é muito falado nas possibilidades de crimes virtuais, que há 20, 30 anos atrás não tinha essa mentalidade. Por quê? Porque naquele tempo não tinha tecnologias vinculadas à cibernética, né, a questões tecnológicas de inovação, e aí por isso que não era pensado naquele exato momento. E aí com o avanço da sociedade, teve que se refletir, né, nessa nova abordagem do Direito, porque são acompanhamentos, né, das mudanças sociais e mudanças organizacionais que atingem não só o Brasil, mas atingem a todos os países. Então, o Direito, ele vai evoluindo conforme a sociedade vai evoluindo. Claro que a gente vai encontrar legislações, pessoal, que não se modificam rapidamente, né, até porque elas precisam, né, do nosso ordenamento, e a gente também vai estudar isso, não só na nossa disciplina, mas pode ser em outras, que, na perspectiva do Direito, para que uma legislação, ela entre em vigor, ela precisa ser julgada, né, ela precisa ser votada no Congresso Nacional, vai ter o quantitativo de voto especificamente para cada tipo de legislação, e isso vai impactar, né, exatamente no direcionamento ou não desse tipo de legislação. Então, é extremamente importante, né, a gente ter essa percepção, ter esse olhar. A gente não precisa se preocupar em pegar toda a ideia, né, de como é que segue a ritualística por completo, até porque nós estamos no curso técnico e secretariado, mas é importante a gente entender que existem esses processos, né, e que acontecem conforme determinado tipo de legislação. E aí, deixa exatamente para quem é do curso de Direito, né, e aí vocês podem pensar lá na frente em fazer, de se aprofundar, né, com mais profundidade. Então, a nossa preocupação aqui é entregar aos direcionamentos que são necessários, né, para que vocês saiam com a cadeia formativa do curso de secretariado. Então, a gente seguindo aqui, dentro da nossa explanação. A ordem jurídica, pessoal, ela tem como premisso o estabelecimento de restrições, né, e aí aqui a gente já entra dentro dos conceitos básicos do Direito. Então, a ordem jurídica, ela tem como premisso o estabelecimento de restrições, a determinação de limites aos indivíduos, às quais todos indistintamente, né, devem se submeter para que se torne possível a coexistência social. Então, o Direito é o conjunto de normas... Só um minutinho, passou aqui. O Direito, pessoal, é o conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Então, o Direito brasileiro, ele vai estar sendo válido, né, em todo o local do nosso país. Então, aqui no Piauí, a mesma legislação que está vigente aqui, ela é vigente em São Paulo, é vigente no Acre, no Rio Grande do Sul, porque é uma legislação que é de âmbito federal e que direciona, né, para todos nós cidadãos brasileiros pertencentes ao Brasil. Então, as normas de conduta, pessoal, elas encontram-se nas leis, nos costumes da sociedade, que com o tempo pode se modificar, né, a sociedade, ela vai avançando, a percepção, a luta de classes, todos os direcionamentos de movimentos, né, gerenciam, de algum modo, essas mudanças de costume. Até a saída nossa, né, do, digamos, do interior para a capital, modifica um pouco a nossa perspectiva de costume, né, a nossa forma de ver o mundo, ela se adapta, né, a gente precisa ter essas modificações. E, dentro desse entendimento, os costumes funcionam assim também. As normas de conduta, elas se encontram na jurisprudência, né, nos princípios gerais do direito e constituindo o direito, né, objetivo e positivo. Então, dando continuidade aqui, pessoal, a criação do direito, ela não tem outro objetivo, se não a realização da justiça. Então, o direito nada mais é do que uma função social para garantir a justiça. Claro que, em vários contextos, né, a gente acompanhando situações jornalísticas, em redes sociais, a gente percebe, às vezes, algumas falhas no processo judicial. Mas porque tem vários nuances nesse envolvimento, né, para que uma justiça seja garantida, ela precisa de prova, ela precisa de comprovações, de atos e de ações que venha, realmente, a direcionar, né, para que tenha o direcionamento, a aceitação de determinada situação. Então, é extremamente importante, né, a gente perceber que, dentro dessa criação, né, da ideia do direito, ela vem com esse intuito, né, de realização de justiça, mas, para que isso aconteça, ela vai estar, de algum modo, né, precisando ter esse direcionamento da sociedade, né, executar e agir conforme o que está determinado nas normatizações e legislações. O direito positivo, pessoal, é o ordenamento jurídico em vigor em determinado país e em determinada época. Então, em determinado país e em determinada época, uma legislação, para que ela seja acompanhada pela sociedade, ela precisa estar na vigência própria, ela precisa ter sido promulgada, né, ter sido entrada em vigência, para que a sociedade, a partir de então, possa adotar, né, aquelas leis, aquelas normas, né, de direcionamentos para a vivência em sociedade. O direito moderno, pessoal, ele é criado ou reconhecido, né, pelo poder público, que é o direito estatal, ou por convenções e costumes internacionais, que é o direito internacional. E aí é aplicado, né, o primeiro, por órgãos estatais, como tribunais, a administração pública, e o segundo, pelas organizações internacionais. Então, o direito, pessoal, é como um conjunto de normas executáveis, né, coercitivamente reconhecidas ou estabelecidas, né, e aplicadas por órgãos institucionais, sejam eles estatais ou internacionais. A gente vai ver que o Brasil, ele segue algumas convenções, né, de tratados relacionados aos direitos humanos, em que, se o país é signatário, se ele acompanha, essas legislações, elas são aplicadas no nosso país. Então, a gente vai ter essas normatizações também dentro do nosso processo de direito. O direito positivo, pessoal, é um direito vigente, histórico, efetivamente observado, passível, né, de ser imposto coercitivamente, encontrado nos nossos leis, nos códigos, nos tratados internacionais, nos costumes, resoluções, regulamentos, nos decretos, né, e decisões dos tribunais. Então, olha a quantidade, né, de possibilidades da gente encontrar, né, a nossa operação do direito, né, encontrar nossas leis, nossos direitos. E muitas das vezes a gente desconhece, né, desconhece porque a gente também não é obrigado a saber de tudo, né, mas é importante, pessoal, a gente ter a curiosidade, hoje a gente tem disponível, né, ferramentas de tecnologia. Nós estamos aqui diretamente do canal Educação transmitindo aula para todo o Piauí. E isso é um avanço, né, e dentro dessas possibilidades, a gente tem o meio da internet, né, que flexibiliza todo esse processo e vocês também têm essa possibilidade de fazer buscas, né, na internet, entra no Google ali, não sabe de uma situação, entra lá no Google, no YouTube, a gente encontra várias informações importantes, né, e que vem agregar dentro do nosso processo formativo. Então, a gente, com essa inovação, né, com a inserção da tecnologia, a gente consegue ter muito mais acesso ao conhecimento, né, que antes ficava limitado a gente ir para uma biblioteca, por exemplo, né, e digo isso há 30 anos, porque a parte do estudo do EAD, né, ele vem avançando bastante no Brasil nos últimos 20, 30 anos. Então, o quanto isso agrega, né, para a nossa possibilidade de formação. E a gente buscar conhecimento, né, é algo que a gente sempre diz, a gente tem que ser sempre fome pelo conhecimento, né, buscar o conhecimento, que é a maior herança, né, que a gente pode ter para nós mesmos, né, trazer o conhecimento, adquirir competências para o nosso processo formativo. Então, é extremamente válido a gente ter essas observações, né, ter esses direcionamentos para que a gente, assim, possa crescer, né, na nossa formação como profissional, né, como pessoa, como ser humano. Então, pessoal, o direito positivo, ele tem dimensões temporais, pois é um direito promulgado, né, a legislação, tendo a vigência, né, a partir de determinado momento histórico, e perdendo-a quando revogado, em determinado período. Então, o direito, ele tem ou teve vigência. Então, o que é isso, professor? As legislações, pessoal, elas, depois de promulgadas, né, elas entram em vigor, elas têm a vigência, e aí pode ser que daqui a 10 anos, por exemplo, essa legislação, ela não represente mais, ela fica obsoleta para aquela realidade social. E aí o poder público, ele pode, neste momento, revogar essa legislação. E aí, quando ele revoga, automaticamente, essa legislação não vai ter mais vigência. Então, ela é temporal, porque ela vai representar o momento, o período de vivência que ela fica. E a gente vem, né, acompanhando as modificações de legislações, inclusive vinculadas, né, tanto às ideias de direito administrativo, quando a gente pensa também em direito empresarial, a parte de licitações, ela teve uma modificação recente. Então, a gente tem que se adaptar, né, porque a nova legislação, ela trouxe informações novas, né, que a gente tem que seguir o fluxo do que está novo. E aí, algumas informações da legislação antiga ficaram obsoletas, né. Então, a gente tem que ter essa percepção da vigência, né, e estar o tempo todo buscando esse esclarecimento, porque o direito, ele se altera bastante. Ele é algo, então, as áreas, é uma área que se modifica muito. Então, a gente precisa estar acompanhando esse fluxo e estar se reformulando, né, para que a gente possa acompanhar todas as alterações, né, que vêm acontecer, às vezes, num código por completo, ou às vezes só num artigo, num inciso, e isso a gente vai estar trabalhando com vocês mais aprofundadamente dentro da nossa disciplina. Dentro da base do direito, pessoal, se reflete os valores, né, as necessidades e as ideias históricas de uma sociedade. Então, um direito, por trás dele, né, a gente vai ter ali estabelecido todas as perspectivas, né, do que uma sociedade espera. Quando se pensa, pessoal, na Lei Maria da Penha, como exemplo para vocês, ela foi uma luta de vários anos, né, até se constituir e garantir o direito das mulheres, né, e aí veio, em 2006, a garantia dessa legislação que, a partir disso, né, que se entrou nessa vigência e hoje a gente tem já até com algumas modificações, né, algumas adaptações aos avanços, né, às realidades atuais e que vão refletir, né, exatamente as necessidades, né, as buscas incessantes, né, pelos movimentos feministas, pelos movimentos das mulheres, né, pelas lutas da sociedade para que seja pleiteado, né, esse direito. Então, esse é um exemplo, assim, bem real, né, que a gente consegue contextualizar para vocês com muita tranquilidade. O direito, pessoal, ele tem dimensão espacial ou territorial, pois ele vige e tem eficácia, né, em determinado território ou espaço geográfico que impera, né, a autoridade que o prescreve ou reconhece, né, apesar de haver a possibilidade de ter eficácia extraterritorial. Então, a gente sabe, a gente já falou que tem a dimensão temporal. A dimensão espacial, pessoal, de regra geral, é que a nossa legislação, ela tem vigor em qualquer lugar do nosso país. Então, a gente tem esse conhecimento, né, então, por exemplo, o Código Civil. O Código Civil de 2002, ele é válido em todo o território nacional. Então, ele é aplicado em qualquer lugar do nosso país. Aí tem as exceções, né, tem a exceção direito internacional. Então, o direito aeronáutico, pessoal. E aí, quando se percebe e se vincula, né, o direito aeronáutico, que segue a Convenção de Roma, de Roma, né, e que prevê limites para a possibilidade, né, de responsabilidade civil dos proprietários de aeronaves, e vire, na verdade, no espaço geográfico, território dos países a que ele aderirem. Então, aqui, a exceção é o seguinte, digamos que uma aeronave nacional do Brasil esteja em outro país, e aí a legislação que vai se atentar a algum crime, a algum fato que venha a acontecer dentro dessa aeronave, vai ser da legislação do nosso país, independente de estar dentro do nosso país ou em outro país. Então, a exceção é essa, né, porque foge ao território das dimensões terrestres, né, do nosso país, com todas as dimensões do Brasil. Então, basicamente, a exceção, ela fica vinculada a essa perspectiva. O direito, pessoal, positivo, tem ainda, né, o caráter formal, pois aí ele é instituído, né, por meio de uma fonte formal, então, tratado, lei, decreto-lei, né, costume, precedente jurídico, né, regulamentos, e caracteriza também, pessoal, pelo auto-controlar, né, a sua própria criação, a sua modificação ou revogação, pois ele estabelece, né, regras para elaboração legislativa inovadora, modificadora, né, ou revogadora de leis. E aí ele também estabelece, pessoal, uma ordem com hierarquia de normas, e a gente vai apresentar isso para vocês logo mais, sendo as superiores, né, como, por exemplo, a Constituição. A nossa Constituição, ela é o topo, né, da pirâmide Hans Kelsen, que a gente vai estar dialogando logo mais. Então, dentro de todas as legislações, a Constituição, ela é a nossa carta maior. E aí, a partir dela, é que as demais legislações, as demais leis complementares, medidas provisórias, portarias, todos os outros tipos de legislação vão estar abaixo da nossa Constituição Federal. E aí, toda e qualquer lei, né, que venha a ser criada, e que ela vá contrária ao que está na Constituição Federal, se pode buscar a declaração, né, da inconstitucionalidade dessa legislação. E aí, a gente vai estar trabalhando isso nos próximos tópicos. E aí, a gente entra, pessoal, dentro da parte de norma jurídica, né, então, a norma jurídica, ela garante a sua observância. Então, o direito, ele impõe comportamentos, né, ele prescreve uma ação, ou impõe uma organização sendo enunciado, né, de modo imperativo. Então, a norma jurídica, pessoal, ela tem que admitir, né, a possibilidade de sua inobservância. E aí, é por este motivo, né, que acompanha, tem o acompanhamento de sanção. Então, a sanção jurídica, como a sanção ética, né, ela supõe a possibilidade, né, de transgressão de preceitos jurídicos e éticos. Então, as normas jurídicas, pessoal, ou éticas, elas podem ser violadas, né, e aí, elas sendo violadas, vai ser cabível, né, a aplicação de alguma sanção para que essa pessoa, ela possa responder, né, exatamente por esse ato ilícito que ela cometeu. E aí, aqui, continuando sobre as normas jurídicas, ela vem a ser, pessoal, a proposição normativa inserida em uma fórmula jurídica, seja lei, regulamento, tratado internacional, né, garantido pelo poder público, direito interno, ou pelas organizações internacionais, né, o direito internacional. Então, aqui, sim, tem, pessoal, a proposição que pode disciplinar as ações ou atos, né, as regras de conduta, como pode prescrever, né, os tipos de organização, impostos, né, de forma coercitiva e provida de sanção. E aí, ela tem como objetivo principal, pessoal, a ordem e a paz social e internacional. Então, olha o direcionamento da nossa normatização, né, tem esse direcionamento de garantir a ordem, a paz social e internacional, né. Então, as normas de direito, pessoal, das sociedades letradas e evoluídas, né, eles vêm se caracterizar por serem dotadas, né, de generalidade, não tendo por objeto, né, situações concretas vinculadas a casos. O direito, pessoal, como um sistema de normas, né, então a gente pode verificar que dentro do direito vai ter várias normatizações, preceitos, né, que se deve acompanhar, até para que você tenha garantido o direito, você tem que seguir, né, determinadas normatizações, determinados direcionamentos. Então, os caracteres do direito, né, são também das normas jurídicas. E aí fica desde logo, né, pessoal, esclarecido que a norma jurídica, quando disciplina de conduta, né, a norma de conduta, ela se caracteriza pela bilateralidade. O que vem a ser isso, professor? É quando envolve duas ou mais pessoas nesse processo, né, então tem o direito de um, pode ferir o direito de outro e aí tem que reaver junto à justiça, né, e ver o lado, né, que está realmente para se concretizar o real direito, né, e a garantia dessas perspectivas dentro da normatização jurídica. Então, por elançar, né, o direito de uma parte com o dever de outra, e aí por disciplinar uma relação social, né, entre duas ou mais pessoas, em que a parte, né, ela tem a faculdade de exigir a observância, né, do dever jurídico imposto pela norma a outra pessoa. Então, a bilateralidade, ela vai atender, né, essa perspectiva de verificar, o poder público vai verificar, o Estado dentro de uma relação contratual, né, que está, digamos, sendo desfeita, porque uma das partes está, não está contente com o acordo que foi feito, e aí vai para a justiça, e aí o Estado, ele vai decidir, né, ali, aquele julgamento, sentenciar quem é que está no direito, né, e preservar o atendimento, né, daquela ação, daquela ação jurídica, né, envolvida. Então, a norma jurídica, ela prevê uma condição, um fato ou ato jurídico, que ocorrendo, né, forçosamente, vai produzir um efeito jurídico. Então, um exemplo, pessoal, a maioridade, o fato, né, que é para a obtenção da capacidade plena, o ilícito seria um ato, né, uma conduta, e para a reparação do dano dele resultante, né, ou aplicação de uma pena. Então, depois que o indivíduo está de maior, né, após os 18 anos, ele pode, né, obter, cometer algum ilícito, né, alguma ação que seja configurada como crime. E aí, se ele fizer isso, né, dentro do ordenamento jurídico, o poder público, ele vai estar, né, vinculado a cumprir a lei, né, e aí ele vai direcionar as sanções, né, que vão estar vinculadas dentro dos nossos procedimentos, dentro das nossas legislações. As características formais, pessoal, da norma jurídica, que as diferenciam, né, de outras normas, são as seguintes. Independente do conteúdo, né, qualquer norma de conduta, seja de fazer, não fazer ou tolerar, que venha atribuir, né, um direito determinado a uma parte, no caso, sujeito do direito, e certa obrigação a outra parte, no caso, sujeito da obrigação, e aí está vinculada à norma jurídica. Então, se tem essa relação entre essas duas partes, né, essa relação bilateral, imperativa e atributiva, e definida, né, mediante a indicação daquilo que uma das partes, né, se acha autorizada a pretender da outra, né, e aquilo que a outra se acha obrigada a fazer para satisfazer essa real pretensão, né. E aqui, pessoal, a gente apresenta, dentro do entendimento, né, de norma jurídica, algumas funções que a norma jurídica desempenha, né, dentro do entendimento do direito. E aí, a gente vai aqui apresentar de forma exemplificativa, e a gente vai mostrar onde nossa área da nossa disciplina de direito administrativo comercial se vincula mais. A gente tem a função distributiva, em que ela está relacionada, pessoal, a norma atribui, né, no direito privado, direitos e obrigações entre as partes, bem como situações jurídicas. E aí, pode ser uma situação de marido, pai, tutor, curador, proprietário. E no direito público, né, relações de poderes, competências, obrigações e funções. A função de defesa social ou repressiva. E aí, a gente vai ter as normatizações penais, né, do Código Penal nosso, brasileiro. A função coordenada, pessoal, ela vai trazer a norma de direito privado, direito internacional e de direito processual. Ela vai direcionar o processo, né, como é que deve seguir o encandeamento para que seja atendido um determinado direito. A gente tem a função de garantia, né, e tutela dos direitos, de direitos e de situações, em que traz a norma de direito processual, né, e algumas de direito privado. Aqui na função organizadora, é extremamente interessante, a gente vê, né, ela traz a norma de direito constitucional, de direito administrativo, né, que está a nossa disciplina, e de direito das sociedades civis e comerciais. E aí traz também a disciplina de direito comercial, né, direito empresarial. Tem a função também arrecadadora de meios, no caso direito financeiro e fiscal, e a função reparadora, né, de responsabilidade civil. Então, a gente verifica, pessoal, que dentro da norma jurídica, ela vai ter vários direcionamentos, né, vários vieses que vão atender a nossa situação de direitos, né, e deveres em vários aspectos. E aí a gente vai buscar, né, conforme o direito, conforme a área, o direcionamento, né, adequado para que a gente tenha atenção e de forma eficiente, né, eficaz desse direito que a gente está buscando, né. A norma jurídica, pessoal, ela é geral e abstrata por não regular um caso singular, né, e por estabelecer modelo aplicável a vários casos, né, enquadrados no tipo nela previsto. A norma, ela é geral quando ela tem por destinatários, né, várias pessoas e abstrata quando ela prescreve, né, uma ação ou um ato típico. Então, a norma, de modo geral, ela vai ser geral porque ela vai direcionar, né, para toda a nossa sociedade, né, para todos os indivíduos inseridos ali, que estão vivendo naquela sociedade, naquela cidade, naquele estado, naquele país. E já de forma abstrata, né, ela vai vincular a um ato, né, às vezes é uma decisão direcionada para o indivíduo, um cumprimento, por exemplo, de uma sentença, né, que vem a direcionar uma pena, né, de uma pessoa que cometeu um crime, exatamente. Então, é algo que vai direcionar para esse determinado indivíduo. A generalidade, pessoal, ela é característica da norma jurídica, ela permite alcançar um determinado número de ações, né, de atos e de pessoas e resulta, né, da aplicação do processo lógico, né, de abstração, em que são abstraídas as circunstâncias, né, os detalhes, as particularidades de ações e atos, como elas ocorrem, né, na vida real, para regular naquilo que lhe for extremamente essencial. E aí, a norma jurídica, pessoal, a gente percebe também que ela é imperativa, imperativa porque ela contém um comando, né, uma prescrição, ela impõe um tipo de conduta que tem que ser observada. Ela é imperativa, pessoal, não só quando comanda e impõe ou proíbe uma conduta, mas também quando ela impõe ou estabelece uma forma de organização de um ente jurídico, né, uma situação jurídica. Então, a norma jurídica, ela é executável coercitivamente, né, é extremamente importante ter essa percepção também e aí, se não observado, né, a sanção é imposta, né, pelo Estado, no caso, o direito do Estado ou por uma organização internacional, um direito internacional. Então, se a norma jurídica, pessoal, ela não é atendida, ela não é diretamente acompanhada pelaquela sociedade ou por aqueles indivíduos, né, ou por aquele indivíduo, automaticamente vai ter uma sanção, né, até para reprimir essas condutas que são inaceitáveis, dentro da nossa sociedade. E aí, a gente vai ter várias legislações, né, tanto de âmbito nacional como de direito internacional, tratados que vão estar relacionados à dignidade da pessoa humana e que vão representar, né, esse direcionamento de cuidado, né, de olhar para o indivíduo e perceber a atenção, a dignidade do indivíduo, né. Aqui, pessoal, a gente apresenta que a norma jurídica, né, ela é acompanhada de sanção eficaz e aí existem várias espécies, né, da mesma forma que existem as funções da norma jurídica, a gente também tem as possibilidades de enxergar as variedades, as espécies de sanção dentro da norma jurídica. Então, a gente tem a sanção repressiva que destaca-se, né, a sanção penal, a pena privativa de liberdade, né, a multa, no direito administrativo, que é dentro da nossa área, né, e então a gente vai estar estudando sobre isso. Digamos, pessoal, um servidor público que é concursado, né, ele está lá dentro do seu serviço e ele comete algum ato que é contrário às suas atividades e aí isso vai ser apurado, né, por sindicância ou por processo administrativo e aí ele pode receber a punição administrativa de advertência, né, a suspensão ou a própria demissão, né, em que ele perde o vínculo direto com aquele órgão. Dendo a sentença da sanção preventiva, pessoal, a gente tem no direito penal, né, a medida de segurança que busca evitar, né, a repetição de crimes privando o delinquente perigoso de sua liberdade, a gente vai ter a sanção executiva que vai obrigar o faltoso, né, a cumprir a obrigação através da execução forçada, a gente vai ter as sanções restitutivas, né, que restabelecem o status quo antes, como é o caso no direito civil, né, das perdas e danos, a gente tem as sanções recisórias, em que elas recidem contratos, né, dissolvem sociedades, aqui, pessoal, vai estar vinculado bastante a nossa disciplina de direito comercial, então, é extremamente importante, né, a gente ter essa atenção das sanções recisórias, né, em que vai se dissolver as sociedades civis, comerciais ou conjugais, né, e que vão anular atos e sentenças, e a gente tem as sanções extintivas, então, elas instigam relações jurídicas, né, direitos, pela ocorrência de prescrição ou de decadência. Professor, se apresentou esse tanto tipo de sanção, que é de forma eficaz dentro da normatização jurídica, eu preciso entender tudo isso? Na verdade, é perceber, né, que existem essas possibilidades e que elas podem ser aplicadas dentro do nosso âmbito jurídico, né, mas aqui a gente chama a atenção para vocês, né, da sanção repressiva, que vai trazer a questão da sanção relacionada ao direito administrativo, né, que é a nossa disciplina, que pode ser aplicada, né, da mesma forma que se pode ser aplicado, pessoal, dentro da questão das sociedades empresariais, as sanções recisórias, né. E aqui, pessoal, a gente entra no tema hierarquia das normas jurídicas. Então, a hierarquia das normas jurídicas nada mais é, pessoal, a percepção de como é que o nosso direito, né, ele está colocado na esfera hierárquica. E aí, dentro da nossa direcionamento de estudo, né, de processo de aprendizagem, a gente segue bastante, né, é algo majoritário, a hierarquia das normas, né, que foi criada pelo jurista Hans Kelsen, em que ele criou, né, a pirâmide normativa que facilita, né, o nosso processo didático de apresentar para vocês e até o esclarecimento, né, o conhecimento de vocês como um todo. Então, as normas, pessoal, elas obedecem uma hierarquia, né, em que a norma inferior, ela deve submeter a superior, né, com o objetivo, né, de solucionar possíveis conflitos, né, que venham a existir entre as legislações, uma vez, pessoal, que a norma mais superior, né, ela está acima dessas legislações. Então, uma vez que uma das normas, ela pode tratar de matérias iguais em espécies de leis diferentes, e aí, nesse caso, vai valer, né, a lei que tem mais, tem superioridade nesse processo de normatização. A gente vai conseguir perceber logo mais no exemplo aqui, né, da pirâmide de Hans Kelsen, que a gente vai apresentar para vocês. O nosso ordenamento jurídico, pessoal, ele segue o princípio, né, da supremacia da Constituição, então, todas as normas, né, que estão inseridas dentro da Constituição, né, elas detêm da supremacia da nossa Constituição, e aí, a partir disso, né, que se tem todo o direcionamento das outras legislações. Então, sendo a Constituição, pessoal, a nossa lei maior, a nossa carta magna, todas as outras legislações, né, elas vêm em obediência, né, a essa possibilidade da nossa Constituição Federal. E aí, como a gente já disse, se essa legislação, pessoal, ela venha a ser criada, né, e ela venha a ser contrária ao que está preceituado, né, na nossa Constituição, ela pode ser visualizada, né, a possibilidade de declaração da inconstitucionalidade dessa lei, porque ela vai de forma contrária, né, ao que está estabelecido na nossa Carta Maior. Então, a nossa Constituição é o direcionamento, né, para todas as nossas legislações, às vezes, na ausência da própria Constituição Federal, se tem a possibilidade de se criar leis complementares, né, para que venha a tratar de assuntos, né, de forma mais pernorizadas, e a gente vai trabalhar isso também, é, logo mais. O ordenamento jurídico, pessoal, então, ele segue a seguinte hierarquia, a Constituição Federal, né, no, no, no topo, e aí vai conter todas as diretrizes, né, os princípios, os fundamentos que devem ser seguidos pelas outras normas, e aí depois vem as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, as medidas provisórias, né, os decretos legislativos, resoluções, portarias, né, e assim por diante. Então, o direito brasileiro, pessoal, ele tem por sua fonte, né, principal, a lei, e as leis, elas apresentam uma ordem de hierarquia, né, no qual as que é de menor grau, né, devem obedecer a de maior grau, então, segue essa pirâmide, né, de Hans Kelsen. Os instrumentos normativos, pessoal, estão previstos no artigo 59 da Constituição Federal, de 88, e aí a gente tem, né, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, né, as leis delegadas, medidas provisórias, os decretos legislativos e resoluções. Então, a gente tem dentro da nossa proposta, pessoal, de processo de aprendizagem, todo o direcionamento, né, dentro do artigo 59 da Constituição Federal. E aí, aqui, a gente apresenta para vocês a pirâmide de Hans Kelsen, né, isso facilita o nosso processo de aprendizagem, é uma das formas de a gente flexibilizar, né, o nosso entendimento sobre o conteúdo. A gente percebe a Constituição Federal no topo, junto com ela, as emendas constitucionais, em seguida, pessoal, os tratados e convenções sobre os direitos humanos, né, que vão estar ali, junto ali no topo, e aí, em seguida, vem a sequência das outras legislações, né, e a gente percebe que tem essa hierarquia, né, então, vem as leis complementares, a lei ordinária, as leis delegadas, na medida provisória, os decretos legislativos, né, as resoluções e as normas infraconstitucionais. Então, isso, pessoal, até aqui, a gente trabalhou com vocês as noções básicas de direito administrativo, as ideias, né, do conceito de direito administrativo, a norma jurídica, né, e a gente iniciou a parte de hierarquia das normas jurídicas. Então, é extremamente importante, né, a gente dá continuidade nesse segmento, né, do entendimento do nosso conteúdo. Após o nosso intervalo, a gente vai continuar a hierarquia da norma jurídica e encerrar, né, com os ramos do direito, trazendo a parte, né, do direito administrativo e do direito comercial que fazem parte da nossa disciplina. Então, até já, pessoal! e aí e aí e aí e aí